Tem alguém querendo se apaixonar hoje? É muito bom ficar apaixonado, né? A vida toma um sentido tão mais gostoso, né? Então é o seguinte, quem tá apaixonado, aproveita que essa música é pra isso, pra beijar, pra abraçar. Pega a pessoa pra do seu lado, curte ela, né? Pode ser amigo também, dá um abraço, gostoso, bom, bom. Essa música se chama, I'll Be Ever. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL